Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Project Evo, né tropa? Olha só galera, diz que tem um Avenger aqui, tropa, e eu vou ali agora pra poder olhar ele, né galera? É o Avenger mais apelando, tropa, é como se fosse um Vingador lá no Leste Slange, tá galera? Esse Vingador aqui, tropa, é muito louco, tropa, muito louco, vocês vão ver agora, tropa. Bom, cheguei no lugarzinho aqui, galera, olha só o jeito que é isso daqui, tem umas torres ali, ó. Algumas delas jogam bomba, outras jogam, atiram, né tropa? Então é um trem bem louco, sem falar o Avenger, que ele atira tipo um raio de laser, galera. É um trem muito louco, tropa. Bom, aqui galera, não tem como você vir sozinho, tem. Só que você vai ficar morrendo várias e várias vezes, tropa, e é muito, muito difícil você fazer sozinho, tá? Então eu vou lá, vou pedir ajuda pros Pratinos que estavam aqui comigo no servidor, e aí a gente vai vir pra cá junto com eles, beleza tropa? Essa ponte que eu tô aqui, galera, ela levanta, tá? Então se você morrer ali, ela vai levantar e você não vai conseguir voltar lá pra buscar seu loot. Então se você morreu uma vez, acabou. Você só tem uma chance, tropa. Galera, esse local aqui, até agora não vi ninguém que conseguiu fazer ela ainda. Na verdade, tem muita gente que nem sabe que existe esse lugar aqui, esse Avenger, galera. Tem a sala verde, tem a sala amarela que vem loot muito bom, tem a sala vermelha que vem loot muito bom. Melhor ainda, né? E tem aqui, galera, essas caixas, né, aqui desse local, que vem só os itens raros, né, tropa? Bom, aqui já tá como se fosse ativar, tá, tropa? Você tem 10 segundos, galera. Depois que ativou, você tem 10 segundos pra se posicionar. Posicionou ou não, começou, tropa. É guerra, né? Aí você tem que explodir tudo aqui, tropa. Enfim, galera, só sei que sozinho não tem como, galera. É impossível você fazer isso daqui, tá? Aqui tá parecendo fácil. Ah, foi só atirar nas torres e tal, beleza. Mas vocês vão ver, galera. Na hora que eu ativar isso aqui pra começar, tá? Quando você atirar as torretas, quando você quebrar aquelas torres lá, as que jogam bomba, que atira, vai vir muito guarda, galera. Muito guarda mesmo, tropa. E depois que você matar os guardas, aí vem uma verde, galera. Aí você vai ver que loucura que é, tropa. É um tremo muito louco, galera. Muito louco mesmo. Ué, conseguiu me acertar aqui ainda. Ei, boot safado. Você só tem uma chance, galera. Morreu, acabou, tá bom? Então é isso, tropa. Eu vou lá agora chamar os platinosos pra poder vir aqui. Eu já vim com uma arma fraca e tava quebrando já, galera. Já por causa disso, tá? Porque eu não ia voltar aqui pra buscar loot. Olha lá, tropa. Fica desse jeito, tá vendo? Depois que você morreu, acabou, galera. A ponte levanta e você não consegue mais voltar lá, beleza? Então não adianta, galera. Vim sozinho aqui e você tem que trazer no mínimo. No mínimo uns 50 desfibrador, tá? Que é aqueles negócios que você reviver. Tem um treco ali embaixo brilhando. Parece um ember gigante, tropa. Ué, eu vou lá dar uma olhada, hein? Tô curioso, tropa. Então, galera, como eu tava falando pra você, né, tropa. Tem a sala verde daqui que não vem nada bom. Só uns lootzinhos velho barrela, né, tropa. Mas tem o cartão amarelo dentro da sala verde. Nessa sala amarelo você já pega loot bom. Você pega C4, você pega roupa de steel. Roupa de aço, né, galera, de steel. Você pega AKM, M4, você pega só coisa boa, galera. Aí tem mais a sala vermelha ainda, que você pega item raro. Se na sala vermelha você já pega os itens raros, que é o que deveria ser o topo do jogo, né, tropa. De loot avançado. Galera, imagina só o que que vem nesse local, tropa. Pelo que eu tô entendendo aqui, tropa, eu imagino, né, galera, porque eu não vi nada, nada em relação a isso no jogo, tá, tropa. No projeto do jogo aí, no Facebook ou na página oficial deles, não vi falando nada sobre isso, tropa. Eu acho que eles deixaram meio pros jogadores descobrirem sozinhos, né. Também até agora não vi ninguém falando sobre isso, ninguém que sabe que isso daqui existe, né, tropa. Que fez já isso daqui. Então provavelmente quando os platinosos que veem esse vídeo agora, todo mundo vai ficar louco, né, tropa, pra descobrir que tipo de loot tem aqui. Mas não sei, galera. Vou tentar fazer agora com os platinosos, que a gente vai lá na base deles agora. Vamos se equipar, tudo. Eu não vou vir com roupa de energia, galera. Roupa, é... lendária. Por causa da... Que provavelmente vai morrer, né, tropa. É impossível, né, até você não pegar um padrão. Tem um carro blindado aqui também, tá, galera. Esse carro blindado aqui, ó, você pega quando você fica em primeiro lugar, tá. Aí até é tipo uma... É um carro aleatório, tá, galera. Esse aqui é um carro blindado. Tem aquele outro que você pode ganhar também, né, tropa. Que é o carrinho branquinho lá normal, né. Olha que legal, galera. Dá pra você empurrar o carro, ó. Caso ele ficar enterrado em algum lugar. Aí ele é bonitão, né, galera. É um carro de guerra mesmo. Bem top, tropa. Muito legal. Eu achei bonito, galera. Não sei vocês, mas eu achei lindo demais esse carro aqui, tropa. Tem tudo a ver com jogo de sobrevivência, né, galera. Não é aquele trem cheio de skin, de Papai Noel e chocolate. Um carro blindado de guerra, galera. É uma coisa pra jogo de sobrevivência, pra jogo de guerra, essas coisas. Não tem nada de... Ó, você tá vendo alguma roda de skin de chocolate? Ou roda de skin de Papai Noel? Ou de na neve? Eu não tô vendo nada disso, né, bem? Então, isso é literalmente um jogo de sobrevivência, né, galera. É uma coisa real, né. Um jogo real. Meu Deus do céu. Latim! Na realidade, você passa com o carro por dentro dos portãozinhos, mas não. Eu acho que o meu jogo tá bugado, galera. Porque o carro fica meio teletransportando pra mim. Quando eu fui entrar no carro ali, eu ficava... Eu apertava pra entrar no carro e mudava pra trás do carro aí, ó. Bugou de novo, tá vendo? É o meu jogo tá bugado, tropa. Eu tenho que relogar. Eu já falei pro Splatino, vamos chegar até lá. Daí, chega lá e eu relogo de novo, né. Pra não dar problema, né, tropa. O que acontece é por causa de delay de servidor, tropa. Porque o servidor mais perto que a gente tem aqui é o servidor da América do Norte, né, tropa. Então, ele ainda assim é o mais perto, só que ele é longe, né, tropa. É o mais perto pra gente, mas ele é longe da gente ainda. Então, infelizmente, a gente vai ter esse probleminha de lego, né, tropa. De atraso, de coisa. Ó, galera, e não capota de jeito nenhum, tropa. Olha isso. Uma coisa que eu achei ruimzinho desse carro, galera, é a questão de combustível, tropa. Gasta muito combustível. E também é ruim pra girar, tropa. Pra você virar ele é bem ruimzinho. Ele gira muito pouco. Olha isso que legal, tropa. Ah, platina velho bruto. Imagina, galera, se chegar um carro desse aqui na base do platina, já era. Aí, ele não gira não, tropa, tá vendo? Vira muito pouquinho. Só que ele corre bastante também, né, galera? Apesar que eu tô usando um nitro ali, né? Pra ele correr bastante. Nossa senhora, galera. Só que é uma coisa boa, galera. Não capota, né? Diferente do leste lá, por exemplo. Eu capoto e virar do caramba. Até se sair. Aí, se falar em sair, acabou o combustível do carro já, tropa. O platina foi descer e morreu do carro. Platina! Meu jogo tá tão bugado que não aparece nem pra me ajudar ele, tropa. Falei pra Platina, ajuda ele aqui. Enquanto isso, eu vou relogar. Daí, já aproveita, né, galera. Pra voltar ao jogo normal, que tá todo bugado. Bom, tropa. Chegamos aqui já no local, né, bem? E agora a gente tá com três pessoas, né, galera? Um deles tá com a roupa lendária. Que é a roupa mais forte do jogo, né, tropa. E eu e o outro tamo com roupa de estilo, né? Que é a segunda roupa mais forte, né, tropa. E agora a gente... Vamos lá, bem. Vamos começar, Platina. Três pessoas, tropa. Vamos ver se a gente consegue fazer esse negócio aqui. Eu tô mais curioso, galera. Não é nem pra fazer. É pra ver que tipo de loot que vem. Porque não tem loja, galera. A sala vermelha já vem tudo que você precisa. Já tem tudo que tem no jogo. E aqui vem o quê, meu Deus? Será que vem uma mina de ouro de Ember, tropa? Será, Platina? Vamos começar a quebrar logo essas torretas aqui, galera. Essa daqui é fácil de escudir, ó. Opa! Lá vem bomba. Beleza. Vamos ver se eu entro em contato com os outros youtubers aí, galera. O Tip Singh, Dark Star. Não sei se eles estão jogando também. O Tip Singh eu acho que tá. Porque eu já vi ele no grupo lá. Vou chamar essa galera pra gente fazer isso daqui, tropa. Todo mundo gravar isso daqui junto. Pra ver que tipo de loot que vem. Vocês já não fizeram também, né, galera? Eu acredito que não, né? Mas se vocês não fizeram, eu vou falar pra eles no Discord aqui pra gente vir gravar esse negócio. É Platina! Libera dano, libera dano, bem. Bom, já explodi as duas de cima? Explodiu? Deixa eu ver. Tô tomando tiro das costas aqui, galera. Tô meio esquisito. Caramba, esse boot tá focado em mim. Ai, socorro. Libera dano, libera dano. Então libera dano. Essa arma aqui é muito boa, tropa. Eu peguei ela dentro da base que eu hidei, tropa. Ele é muito boa. Pra você vir fazer isso daqui, é a melhor arma que tem. É 100 balas, galera. 100. Então é 100 tiros que você pode dar na cabeça dos guardas aqui. Ó, tropa, tá vendo? Ainda falta uma torre, ó. Depois que você explodir uma das torres lá, aí você começa a mandar os guardas. Aí você tem que tomar cuidado, tropa. É muito guarda, galera. Você mata 3, aparece 6. Você mata 6, aparece 12. Assim vai. Isso que não apareceu o Avenger ainda não, galera. Não é que apareceu o Avenger. Vocês vão ver que loucura que é. Coloca isso daqui da torreta. Pronto, explodiu. Boa. Acabou, tropa. Explodir a de cima e a de baixo. Beleza. Agora é só os guardas. E o Avenger também, né, tropa. Ó lá ele lá, galera. Ó lá que loucura, tropa. Ele é vermelhão, tropa. Olha isso. Nossa, é 5x, galera. A vida dele, tá vendo? É igual aquela... Ó, o nome dele é Kenny. Ó, eu tô mantendo a sopa aqui, ó. A platina do seu ativo não guarda a platinova. Vai morrer, platinova. Help me. Help me. Ajuda-me. Ajuda-me. Platino respeitou, alfa, bem. Pera, olha que loucura isso daqui, tropa. Ah, já morri. Meu, pai, mas não deu tempo de fazer nada, galera. Nem o Reviver não deu tempo de usar. Olha, já tá aqui o guarda dele. Já morreu também. Coitado, platina. Nossa senhora, galera. É muito guarda. Bom, tropa, voltamos aqui e começamos de novo, tropa. Um dos platinos já não consegue mais vir ajudar, galera. Porque pra ele a ponte já levantou. Olha lá, galera. E as torres, ela recupera tudo de novo, ó. Toda vez que você vir aqui, pra uma das pessoas que vir, galera, a torre já levanta. Acabou. Não tem como mais. O próximo é se a gente morrer todo mundo de novo, mais uma pessoa vai ficar com a ponte levantada. Não consegue vir ajudar. A pessoa consegue, às vezes, ajudar de longe. Só que a pessoa que tá lá longe, ela toma ativo do mesmo jeito, galera. Não muda nada. É como se a pessoa estivesse aqui, tá? Dá na mesma, tropa. Beleza. Tá. A torre de míssil já explodiu. Agora falta outra. Pronto. Já explodiu. Agora falta mais uma só. A casa ali não é tão perigosa, não, galera. Só se você ficar não aberto, né, tropa. A outra ali de míssil que é ruim. Ó, já começou o guardinha. Beleza. Aqui eu tô com a roupa lendária, galera, que eu peguei do Platinowski lá. Ai, meu Deus. Socorro. Atira, Platinowski. Arregaça ele, Platinowski. Socorro. Meu Deus, tô quase morrendo. Oxi. Meu Deus, tropa. O guarda tava... Eu achei que era o Platinowski que tava do meu lado, galera. Meu, agora eu usei o Reviver, tropa. Ah, não adiantou nada. Usei o Reviver e morri. Eu achei que era o Platinowski que tava do meu lado aqui, galera. Não, Platinowski, não adianta ajudar não. Vai morrer também. É muito guarda, galera. É muito guarda. É igual eu falei, tropa. Você mata três, aparece seis. Você mata os seis, aparece doze. E vai só dobrando. Morreu também o Platinowski. Só que agora aqui, galera, ó. Vou mostrar pra vocês no replay. Ó, não sei se você tá escutando, galera. Tem um barulho de um drone, ó. Esse drone ali, galera, eu vou mostrar pra vocês agora, tá? Que a gente não sabia, tropa. Os Platinowski nem sabem desse drone, né? Que eles não viram. Eu falei pros Platinowski, cara, tem coisa errada. A gente tá tomando tiro nas costas. Não tem como tomar tiro nas costas. A não ser que esteja bugado e o Avenger esteja atirando por dentro das paredes, né? Galera, agora eu só tô sozinho aqui, né, bem? Os outros dois não conseguem vir aqui ajudar. Porque pra eles, as pontes já levantou, galera. Então pra mim a ponte tá normal, mas pra eles a ponte levantou. Então eles não conseguem mais vir ajudar, galera. Eles tão lá pro lado de fora. Aí eles tão atirando nas torretas lá e eu fico matando os guardas. Pior que as torretas já explodiram? Já explodiu, né? Então agora eu fico focado só mais nos guardas aqui, galera. Vamos ver o que eu consigo fazer. Agora eu tô com a roupa lendária do Platinowski lá. Vai, libera dano, libera dano, beleza. O problema é rilar aqui, de tropa. Eu tinha... O Platinowski lá tinha seringa, eu devia ter pegado. Tentar dar tempo de rilar aqui, beleza. Ó, beleza, consegui. Vai, libera dano, libera dano, libera dano, libera dano. Socorro, galera. É muito guarda, galera. Não acaba nunca, meu Deus do céu. Socorro! Atira! Ajuda me atirar nesses multis. Olha lá. O guarda tá tirando... O Avenger tá tirando nos platinhos que tá lá fora, tropa. Tá vendo? Então não muda nada se você pensar. Ah, tô aqui fora, o Avenger não vai me acertar. Ele acerta igual. E olha que legal, galera. A arma dele. Joga um raio de luz, tropa. Um trem mais louco do mundo. Sem falar o tanto de guarda. Galera, agora vocês imaginam. A quantidade de guarda. Tem drone. Tem as torres. Galera, o tanto de coisa tem pra fazer aqui. Imagina que tipo de loot que vem nesse lugar. Vocês conseguem imaginar, tropa? Eu não consigo imaginar. Sabe por quê? Como eu falei pra vocês, galera. Na sala vermelha já vem item lendário. Já vem item o mais top que existe no jogo. Então eu não faço ideia de que tipo de loot que vem aqui, galera. E eu quero muito saber. Eu quero muito fazer esse lugar, galera. Eu quero saber que tipo de loot vem. Na minha opinião, tá? Não vi esse lugar nenhum. Não sei o que que vem aqui. Mas na minha opinião vem em Amber, galera. Como eu falei pra vocês. Na sala vermelha já vem tudo. Então a única coisa que falta é em Amber, galera. Ó, tropa. Dois drones acabam de sair lá, ó. Aqui nessa hora já explodiu o meu colete, ó. Eu não sabia de onde eu tava tomando tiro. Eu ainda falei de platina. Cara, o avente tá atirando atrás da parede. E na verdade não era. Vou mostrar pra vocês em câmera lenta, ó. O drone passando lá em cima, tropa. Tá vendo? Olha lá o drone lá passando, ó. E ele fica atirando nas costas. Então foi por isso que a gente morreu antes, galera. A gente pensou. Nossa, o avente tá atirando atrás da parede. Tá bugado. E na verdade não era, né, tropa. Era os drones. São dois drones, tá, galera? Não sei. Aí a gente morreu, galera. A gente não tinha como voltar pra mim. A ponte levantou também, como vocês podem ver. Então não tinha como mais a gente voltar lá, galera. Então não sei se depois do drone ainda tem mais coisa, né, galera. Mas eu vou fazer e trago o vídeo pra vocês. Valeu! Fui!